Música Agora você falou uma coisa interessante, vocês são um quarteto agora, né? No sentido de criação, com uma guitarra menos, sem o hóspede, Felipe, você teve que trabalhar mais? Ganhando mais na banda então? Dobrou o cachê? É, eu pedi três vezes, o que eu ganhava antes, eles aceitaram e eu tô aí, né? Como é que é com o público agora? Como é que é ter acesso a uma grande mídia, né? Com o som que vocês fazem, é complicado isso também? Porque na verdade, vocês não são uma banda, assim, vão ser grandes, esperadas pela mídia, né? Com canções fáceis. Não, não, a gente nunca, eu pelo menos, nunca pensei que a gente se tornaria uma banda de, é, mercadologicamente grande. Eu nunca tive essa ilusão, entendeu? Eu acho que a Deck lá atrás até pensou que a gente, a gente até ganhou um pouco mais de, a gente pelas beiradas conseguiu andar entre o mainstream, uma coisa mais média, tá sempre ali no independente também, mas, necessariamente, eu acho que a gente tem que trazer o foco pra bandas menores. A gente já não precisa se flexionar a sua espinha dorsal, aquilo que você pensa musicalmente, pra tá no mainstream. O mainstream, que tá em crise, ele precisa descer e ver essas coisas que tão acontecendo medianamente. A gente tem muitas bandas boas que não tem esse, essa, essa textura mercadológica, que são melhores, muito melhores do que as coisas que tão mercadologicamente acontecendo, entendeu? Isso não vai acontecer, nós sabemos, né, Clemente? Mas, não custa nada a gente mostrar, ó, isso aqui é o que a gente faz e a gente quer fazer e mostrar pra todo mundo, entendeu? É engraçado assim, eu não sei se você saiu, se eu tô com a impressão errada, mas no 01 eu senti uma expectativa, né? E já nesse Contra Todos, eu sinto que já, vocês já viram tudo que vocês tinham que ver dentro da Iron Man, e vocês querem que se foda todo mundo, né? Foda-se. Sim, sinceramente, foda-se. Faz muito tempo também, mas eu acho que o 01, a gente pegou uma época ali de um declínio, né, de todo o mercado ali. No 01 tinha aquela coisa ainda da gravadora de falar, olha, a gente vai fazer clipe, a gente vai tentar arrumar alguma rádio pra tocar, fazer um trabalho, amplificar mais, coisas que a gente nunca tinha feito antes e que, sim, era massa, era uma expectativa até pra gente mesmo, e aí? O que vai acontecer? E é o que você espera de uma gravadora com uma estrutura grande, né? Uma maior penetração. Sim, é meio que você trabalha em conjunto também. E no Homem Só, no último disco, já era outra coisa, e nesse, assim, ninguém mais bota a mão no fogo. Ninguém tá mais querendo fazer ali uma dúvida, é só acontecer, é somente o certeiro. Então, eu acho que nisso também, se... O certeiro também, né? Não quero alongar a pergunta, mas a controvérsia é o que seja certeiro. O certeiro é que tá na mão de X, e isso já é certeiro, independente do que ele vai... Mas é engraçado que o certeiro não quer dizer que é o que vai dar certo, sabe? Porque, na verdade, as pessoas, às vezes, acreditam que aquilo é certeiro, mas nem sei o que dá certo. Aquele negócio, a gente tava na Abril Music, né, com o Inocentes lá, eles contrataram o Axé Blonde, porque... Pô, né, meu, tinha lá os grupos de Axé, e todos tinham uma loira e uma morena, né, então eles contrataram logo seis loiras, né, entendeu? Tinha que dar certo, sabe? Como que ia dar errado, ia dar errado, é.